Pessoal, vamos falar sobre a situação na Bolívia, que está tendo um negócio estranho lá, para você ver um dos problemas que existe com a esquerda latino-americana, que a gente viu acontecer na Argentina também, o que está acontecendo lá? A briga dos amiguinhos Luiz Arce e Evo Morales. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Manguassa, Ler Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Bolívia, vocês lembram do caso, a gente falou sobre isso, em 2019 teve grandes protestos, o Evo Morales, esse rapaz aqui de óculos escuros, era o presidente da Bolívia em 2019, já estava na presidência a várias eleições, é da turma do Lula, do Foro de São Paulo, da galera esquerdista latino-americana, e estava levando a Bolívia para uma ruína econômica completa, como é normal em todo governo esquerdista. Pois bem, em 2019 teve grandes protestos contra ele, lá tiraram o cara do poder, ele saiu fugido da Bolívia e assumiu a Janine, que era a Janine Anjas, que era a presidente da Câmara na época, hoje está presa, um absurdo isso, uma perseguição sem dúvida alguma, mas enfim, teve eleição na Bolívia depois, em 2021, e na eleição em 2021 ganhou esse outro rapaz aqui, que está de bonezinho, de chapéu escuro aqui, meio estranho, chamado Luiz Arce. E os dois são camaradas, o Luiz Arce se candidatou como o candidato do Evo Morales. E aí tudo bem, tudo bom, conseguiu ganhar, foi a mesma coisa basicamente que a Cristina Kirchner fez na Argentina, porque na Argentina ela também era governante até coisa de quatro anos antes, até 2017, é isso? Agora eu não lembro exatamente a data que entrou o Macri. O Macri ganhou a eleição dela, conseguiu entrar no governo da Argentina, aí o que ela fez? Ela se reorganizou e entrou em 2019, uma chapa, ela com o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes era o candidato a presidente, ela ficava de vice, embora, a gente sabe, politicamente ela é muito mais forte que o Alberto Fernandes. E o povo argentino caiu nessa. O problema é que, no final das contas, esse pessoal faz muito mal para a economia, a economia argentina está destroçada, a economia lá na Bolívia também está destroçada, e aí começa a surgir o problema, que é a briga dos dois. Lá na Argentina, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner já estão brigados há algum tempo, já está gerando uma confusão enorme isso, e, lógico, isso não ajuda a evoluir em nada o país, só piora a situação. Embora, a verdade é, um governo desse tipo que não consegue fazer nada é até melhor do que um governo que consegue fazer alguma coisa. E aqui na Bolívia também, o que aconteceu? O que a gente tem de novidade? Lembra, isso aqui, a eleição do Arce, foi ano passado, 2021, e a gente já tem agora o Evo Morales acusando o Luiz Arce de ter criado um governo corrupto e que está elaborando um plano para eliminar ele. E olha só, eu não vou descartar não, tá? Porque é o que eu falo para vocês, a esquerda é movida por sede de poder, né? Então, assim, evidente que se você olhar a coisa do ponto do Luiz Arce, ok, ele ganhou do lado do Evo Morales, beleza, bacana, mas agora ele já ganhou, agora o poder é dele. O ideal seria mesmo tirar o Evo Morales da jogada. E do ponto de vista do Evo Morales, eu não duvido nada que ele quer tirar o Luiz Arce da jogada, porque agora que a esquerda, né, a entre aspas, onda rosa que os esquerdistas estão vendo acontecer na América Latina, eu não acredito nisso, o que a gente está vendo acontecer é o desespero da esquerda latino-americana tentando se agarrar ao poder a todo custo, mas sem conseguir grandes coisas. Mas então o Evo Morales também, muito provavelmente, está da mesma forma querendo tirar de cena o Luiz Arce. E lembra, as instituições, não vou dizer que as instituições aqui no Brasil são super rígidas e coisa e tal, porque não são, né? Mas na Bolívia a coisa é um pouco pior, ou seja, pra ter golpe lá, pra ter gente fugindo e coisa e tal, pouco custa. Então, não seria estranho o Evo Morales acusar o Arce de corrupção e tentar tirar o cara e ele assumir o governo. Não seria nada estranho. Lembrando que o Evo Morales não é vice do Arce, ao contrário da Argentina, eles entraram numa duplinha ali, mas ele era apenas apoiado pelo Evo Morales. O Evo Morales não faz parte da chapa do Luiz Arce. Repara o que está acontecendo, né? É o que eu falo sempre. Pra esquerda, a esquerda é movida à sede de poder. Pra esquerda, o pior que pode acontecer é chegar no poder um outro esquerdista que não é amigo dele. Por que é aquele negócio? É todo mundo querendo poder. Se o outro amigo dele, se o outro cara que não é amigo dele chegou ao poder, não vai deixar ele chegar nunca, né? E mesmo quando são amigos num primeiro momento, como a gente vê, a coisa acaba desandando muitas vezes, a amizade acaba enfraquecendo aí, né? Então, o que está acontecendo justamente é que o Evo Morales culpa a Luiz Arce, que é um pupilo, de conduzir um governo corrupto. E já chegou ao extremo de acusar de extorsão aos narcotraficantes. Olha só que coisa, né? Ou seja, é um pupilo dele, aprendeu direitinho, porque ele fazia exatamente isso também lá na Bolívia, né? Então, aprendeu direitinho. Governo corrupto é padrão do Foro de São Paulo. Todos os governos de esquerda na América Latina são extremamente corruptos. Não são apenas corruptos. São muito corruptos. São orientados à corrupção. Enfim, e o curioso dessa história toda é que parece que esse ataque do Evo Morales ao Luiz Arce se deu exatamente com a derrota da Constituição Socialista no Chile. Aí você para pra pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que o Chile tem a ver com a Bolívia, com não sei o que lá? E a resposta é muito simples, né? É porque agora o pessoal está percebendo que talvez não venha a tal onda rosa que eles esperam. Eu vou explicar pra vocês. O que eles estão esperando aqui na América Latina é a vitória do Lula aqui no Brasil, a constituinte nova do Chile e a união das esquerdas aqui na América Latina. Por quê? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, a esquerda está perdendo força. À medida que ela não tem mais o controle da narrativa, não consegue mais influenciar a mídia, ou melhor, até consegue influenciar a mídia tradicional, mas a mídia tradicional não consegue influenciar a população, a esquerda, as ideias da esquerda perdem valor na sociedade. Cada vez menos pessoas querem votar na esquerda. Então, a esquerda está tendo que se agarrar ao poder. E o que eles estão vendo é, aqui na América Latina, a melhor maneira de fazer isso é, meu amigo, dar um golpão aí, cria a União Soviética da América Latina, bota todo mundo socialista, uma nomenclatura enorme, não vão conseguir fazer isso. Mas isso é o que eles querem. Estão contando com o Lula ganhar aqui no Brasil para ter um ambiente favorável e poder fazer um negócio desse tipo. Porque, para para pensar, o problema que o Lula vai ter aqui no Brasil é o mesmo problema dos outros. O Lula sabe que, mesmo que, na hipótese, eu não acho que ele vai ganhar a seleção, mesmo que, na hipótese, ele ganhar, ele não fica quatro anos. Quatro anos ele sai. Ou se ele não sai por impeachment antes, ele sai no final de quatro anos, com outra pessoa sendo eleita no lugar dele. Para a esquerda se manter no poder, eles vão ter que usar autoritarismo, vão ter que fazer alguma coisa. E aí o ideal é que esteja a América Latina inteira nisso. E quando o Chile quebrou a parada, que a Constituição do Chile não passou, isso jogou um balde de água fria nesse pessoal. Primeiro que eles viram que o espaço de manobra que eles têm, o tempo que eles podem esperar ainda contar com voto de gente na esquerda, está cada vez menor. A cada dia que passa, eles têm menos voto, menos chance de alguma coisa. E a própria reeleição do Lula aqui, a gente sentiu esse golpe aqui também, né? Você lembra os jornalistas aqui? Um dia antes da Constituição do Chile, tinha gente já comemorando de véspera. Não que o Chile vai virar uma página e não sei o que lá. E, de repente, o pessoal ficou mais quieto, começou a duvidar da vitória do Lula, a questionar algumas coisas. E aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula não tem chance nenhuma nessa eleição, mas é aquele negócio. Para a esquerda, já ficou claro que essa fantasia dele de onda rosa, não, não é não. É aquilo mesmo que eu falei. É o pessoal se agarrando ao poder, né? E aí, para se agarrar ao poder, meu amigo, tem que ser você mesmo se agarrando, né? A coisa está complicada. Então, o Evo Morales bateu de frente contra o presidente Arce e está acusando o filho dele de corrupto, né? O presidente Arce, lógico, está falando, olha, não se meta com a minha família. E é uma coisa que está ficando preocupante isso daí. Como eu falo para vocês, né? Vai dar merda nisso daí. Mas é ótimo, porque a esquerda, quanto mais eles brigarem, menos tempo eles têm de enrabar o resto da população. Então, tá bom. É bom deixar esse pessoal brigar. É sinal também de que as coisas não estão bem, porque é aquele negócio, meu amigo. Enquanto está tudo bem, ninguém briga com ninguém. As brigas começam a surgir quando falta comida, quando falta dinheiro, quando as coisas estão apertando. É aí que começa a brigar. Então, deixa esse pessoal brigar por lá. Então, fim de carreira mesmo. Eu não tenho dúvida. Mesmo que eles tentassem fazer um negócio de golpe comunista na América do Sul, na América Latina, não conseguiriam. A informação descentralizada e distribuída já está forte demais. A população não aceitaria esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.